As mulheres mais lindas do Brasil foram clicadas pela fotógrafa e Miss Brasil World 2007, Regiane Andrade. E o internauta do UOL votou nas suas favoritas. E a vencedora, única a carimbar seu passaporte para a semifinal, foi a Miss Santa Catarina. E na prova de esportes, inicialmente dividida em três times, as candidatas iam mostrar muita animação. Com direito à torcida e grito de guerra. A primeira prova eliminatória foi o revezamento no gramado do Porto Belo Resort Safari. A última equipe a cruzar a linha de chegada seria eliminada. E somente duas seguiriam adiante. As duas vencedoras foram para o futebol. E parece que as nossas Misses acertaram mais a grama do que a bola. Porém, algumas meninas acabaram mostrando muita categoria com a bola no pé. A equipe ganhadora disputou a prova de fogo nas areias da praia do Porto Belo. Nesse momento, passava a ser cada uma por si. Duas candidatas ficaram empatadas em segundo lugar. Miss Marajó e Ilha de Florianópolis. Quem comemorou os cinco pontos extras foi a Miss... Ilha Grande! Ela é a Miss Esportiva 2013. E na prova de talento, todas as candidatas tiveram a oportunidade de enviar vídeos com seus talentos para os jurados. Dez delas foram escolhidas para que se apresentassem no Porto Belo. O júri deliberou e deu três pontos à Miss Amazônia. Terceira colocada. Quatro pontos para a Miss Pará. Segunda colocada. E a Miss Talento, quem recebe cinco pontos extras, é a Miss Santa Catarina. Quem demonstrou que samba no pé é com ela mesmo. Parabéns, Miss Talento! Miss Multimídia Desde que foram eleitas em seus estados e ilhas, as candidatas tiveram acesso a uma página no Facebook. E você encontrará os links na nossa página, missbrasilworld.com.br A ideia era informar os fãs o seu dia a dia, interagir com o público em geral, usar a criatividade e informar. Escolhemos as três melhores páginas, que também pontuaram. Em terceiro lugar, com um ponto e com a Miss Alcatrases. Em segundo lugar, com três pontos, a Miss Pernambuco. E a vencedora, ganhando mais cinco pontinhas preciosas, é a Miss Amazonas. Quem literalmente bombou na sua página com informações e muitos fãs. Vale a pena conferir as páginas dessas meninas. Beach Beauty. Foi na areia da piscina do Porto Belo Resort Safari, que as 37 mulheres mais lindas do Brasil desfilaram com seus trajes de banho. Charme, beleza, carisma. Todas deram um verdadeiro som na passarela. Mas as dez que mais se destacaram foram as Misses. Em terceiro lugar, ficou a Miss Ilha dos Lobos. O segundo lugar foi para o Rio Grande do Sul. E a grande e vitoriosa do Beach Beauty 2013, foi a Miss Santa Catarina. Parabéns à mais bela catarinense. Pisar forte na passarela é o que mais vale na hora de se escolher na nossa top model. Vestindo a incrível e nova coleção de Elaine Henrique, as 37 candidatas fizeram o paradisíaco Porto Belo Resort Safari ainda mais belo. Dez finalistas foram escolhidas. Miss Santa Catarina, Mato Grosso, Ilha do Mel, Ilha Pintada, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Espírito Santo. Em terceiro lugar, houve um empate entre as Misses Rio Grande do Norte e Paraíba. A Miss Espírito Santo foi a segunda colocada. E a top model foi a Miss Ilha dos Lobos. Parabéns à belíssima representante da Ilha Gaúcha. O grande diferencial do Miss World e do Miss Brasil World é o Beleza Com Propósito. E eu tive a maravilhosa oportunidade de participar disso. Fazer uso da beleza em prol do próximo. Durante o meu ano como Miss Brasil World, tive a oportunidade de estar ao lado da Cruz Vermelha. Participei da campanha contra a diabetes e estive próxima ao Greenpeace, atuando em suas causas no Rio Mais 20. E hoje eu tenho a alegria de dizer que estou fazendo um trabalho maravilhoso. Ao lado da doutora Alice Favela, junto ao Miss Brasil World, eu tenho a alegria de estar atuando num projeto de grandíssimo importante. A luta contra a rancenia. Eu espero de todo o meu coração que a próxima Miss Brasil World possa abraçar essa causa com todo amor e carinho. Seja ao nosso lado nessa luta, nessa luta contra as importantes doenças. Eu vou estar aqui, junto à família e me viver, para sempre. Para dar todo apoio, toda força e estar atuando também nesta causa. Beleza sem propósito não é nada. Por isso você pode fazer a sua parte. Venha fazer parte dessa linda causa. Venha fazer parte do Beleza Com Propósito no Miss Brasil World. Beleza com Propósito no Miss Brasil World. Venha fazer parte do Beleza Com Propósito no Miss Brasil World. Venha fazer parte do Beleza Com Propósito no Miss Brasil World. Coordenadora do Beleza com Propósito Brasil. Boa noite, Júlia. Boa noite. E a Júlia vai anunciar a grande vencedora. Nós temos aqui o envelope com a grande vencedora do... É isso? Aqui. A Miss Brasil Beleza com Propósito 2013. Por favor, Júlia. É um grande prazer que eu lhe apresento a noite a vencedora do Beleza com Propósito. Bem-vindo a todas as mulheres, elas foram fantásticas. Mas a vencedora do Beleza com Propósito é a Miss Santa Catarina. Miss Santa Catarina, Miss Beleza com Propósito 2013. Parabéns, Miss Santa Catarina, Miss Beleza com Propósito. Bem-vindo a Júlia. Obrigada, doutora Alice.